Vizinhozinha, por favor, proteja a minha filha Guadalupe. Proteja-a, meu Deus. E é o Sr. Humberto. Minha filha, onde está minha filha Guadalupe? Ela é minha filha. Por que não diz onde ela está? Onde está Guadalupe? Mas qual é o problema, Sr. Humberto? Por que está tão alterado? Saiu da festa, sem que ninguém o visse, e agora voltou assim? É o meu fim, Amália. O fim de Humberto Holtan. Por que está falando assim? O que aconteceu? Nada. Nada. Fale, Sr. Humberto. Não fique calado. Por que está tão desesperado? Fale, pelo amor de Deus. Amália. Eu acabei de... Eu acabei de matar um homem. Matei um homem, Amália. Acabei de matar. Mas não pode ser. Como aconteceu? Como pode acontecer uma coisa tão monstruosa, Sr. Humberto? Eu... Eu estava com ela... Com a Isadora. Quem é a Isadora? É uma mulher que esteve ao meu lado durante os últimos dois anos. Um homem... Sempre precisa de companhia, não é verdade? Precisa se sentir querido. Saí do casamento da minha filha para comemorar com a Isadora, porque minha família havia sido salva do descrédito graças ao Lissandro do Álamo. Estávamos nós dois juntos no parque, passeando. De repente, apareceu um homem. Alguém que eu nunca tinha visto. Um homem que começou a reclamar com a Isadora de umas coisas. Ele acusou de ser... Infiel. Eu... Eu... Eu não entendia nada. Mas e depois, Sr. Humberto? O que aconteceu? Eu tinha que defendê-la. Empurrei o homem... Para impedir que ele a maltratasse. De repente, o homem... Caiu para trás... E bateu com a cabeça. Ai, meu Deus. Eu me abaixei ao lado dele para ajudá-lo. Mas na cabeça dele... Saía sangue. Estava... Morto. Eu me abaixei ao lado dele para ajudá-lo. Mas na cabeça dele... Saía sangue. Estava... Morto. Amália. Acidentalmente, me transformei em um assassino. Não pode ser, não. A única que pode me ajudar é minha filha Guadalupe. Por favor, vá chamá-la no quarto dela, Amália. Vá buscar Guadalupe. A menina Guadalupe não está aqui. O que eu disse? Fugiu, seu Humberto. A menina Guadalupe fugiu com Luís Diego. Não, não, não. Não, não, não. Você tem que encontrar ela, Amália. Você tem que pedir para ela voltar. Ela é a única que pode me salvar de ir para a cadeia. Ela tem que declarar que estávamos juntos no momento que cometi o crime. Procure por ela. Por Deus, Amália. Procure por ela. Amália tem que encontrar a Guadalupe. Ela tem que conseguir trazê-la de volta para esta casa. Somente minha filha pode me salvar. Meu Deus. Eu não queria matar aquele homem. Foi tudo um acidente. Eu não queria matar aquele homem. Eu não queria matar ele. Quer dizer que o Humberto se transformou acidentalmente em assassino. E Guadalupe está tentando fugir de casa com o professor Luís Diego. Não posso permitir que Guadalupe leve o homem que minha filha ama. Esta é a minha oportunidade de destruir a Guadalupe. Ela sempre teve tudo. A queridinha desta família. Enquanto a minha pobre Ana Luísa sempre esteve à sombra dela. Não passa de uma pobrezinha que a acolheram por caridade. Eu posso acabar com a felicidade da Guadalupe agora mesmo. Lisandro? Lisandro, aonde vai? Na minha casa, Bethany. Não tenho mais nada a fazer aqui.